Olá! Me chamo Sara. Sou assistente virtual da Meta TI Solutions. Vamos nesse momento apresentar o plano 0800, com menu de atendimento. Um 0800 que possui uma URA que transfere automaticamente as ligações para até 5 departamentos da sua empresa. O seu cliente quando ligar no seu número 0800, ouvirá o áudio da URA, ou seja, do menu de opções de atendimento, conferindo mais credibilidade e status, no atendimento comercial da sua empresa. Exemplo. Seja muito bem-vindo ao Meta TI Solutions, para comercial, digite. 1, para financeiro. 2, para suporte. 3, para administrativo. 4, para outros assuntos. Por favor aguarde o atendimento. A ligação poderá ser transferida para ramais configurados em softfones, computadores, smartphones, telefones IP, atas, telefone e fixos celulares do Brasil. Caso falte internet na empresa, entre em ação plano B, plano de contingência para que você, não perca a ligação. Todas as ligações atendidas ou não, são registradas pela plataforma. O assinante com o seu login, pode a qualquer momento verificar online as ligações entrantes em sua linha 0800. Quando faltar internet em sua empresa, a ligação será transferida para o SIGAME, celular que responde por cada departamento de sua empresa. O seu cliente liga de qualquer fixo do Brasil e a sua empresa, paga 0,27 centavos o minuto para receber essa ligação no seu telefone fixo e em ramais configurados em softfones, em computadores. Se houver a necessidade dessa ligação ser direcionada para o seu celular, será somada a tarifa SIGAME adicional de 0,28 centavos o minuto. Dessa forma essa ligação te custará 0,55 centavos o minuto, caso prefira receber essa chamada através de sua operadora de celular em qualquer região do Brasil. Se esse mesmo cliente ligar de qualquer celular do Brasil, você pagará 0,94 centavos o minuto para receber essa ligação no seu telefone fixo e em ramais configurados em softfones e em computadores. Se houver a necessidade dessa ligação ser direcionada para o seu celular, será somada a tarifa SIGAME adicional de 0,28 centavos o minuto. Dessa forma essa ligação te custará 1,22 centavos o minuto, caso prefira receber essa chamada através de sua operadora de celular em qualquer região do Brasil. Do valor da mensalidade de R$ 190,00, será convertido R$ 60,00 em recarga para o assinante receber e fazer ligações, e tem prazo de validade de 30 dias. Ligações provenientes de celular podem ser bloqueadas, o seu cliente ouvirá a mensagem ao ligar de celular no seu número 0800. Ligação de celular bloqueada. O sistema online possui recursos de extrato de ligações em tempo real, verificação de saldo, notificação de chegada de ligações pelo Telegram, e gravação de todas as chamadas.